Oi, meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês a resenha em dois minutos desse produto aqui, que é o Effaclare Duo Plus. Esse daqui é o novo Effaclare Duo, que é a nova fórmula, que estão falando que mudou muita coisa, que ele promete, como fala, clarear a sua pele ou o seu dinheiro de volta e blá 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 blá. E ele tem... ele deixa a sua pele hidratada, ele... mas ele também não hidrata muito, assim, então se você tem a pele seca, talvez você não se dê muito com esse produto. O Effaclare Duo, ele foi o que me ajudou muito, muito, muito a acabar com as minhas espinhas. E no caso, eu não posso falar desse daqui, porque eu tô usando ele há um mês, mais ou menos, então eu senti as diferenças, mas resultados, assim, certeiros, eu vou poder falar pra vocês, acho que com uns três meses de uso. Mas, sei lá, eu posso fazer um vídeo falando dos... dos... ai, gente, fazer um vídeo comparando os dois, as primeiras impressões dos dois, e aí eu posso fazer um vídeo se vocês quiserem. Mas, então, esse daqui ele vai em 40ml, mas ele dura pra caramba. Eu uso o meu de manhã e à noite, e a cara usa, e geralmente ele dura uns dois meses ou mais. Então, tipo, dura bastante por um produto de 40ml, e, tipo, o valor eu acho que compensa o investimento. Esse daqui eu comprei aqui na Inglaterra, e eu comprei... eu paguei, quer dizer... Eu paguei nele R$13,99, R$13,90, uma coisa assim. E... é o preço, gente, não... sempre que eu vou comprar, sempre que eu compro, ele é esse valor, R$13,90. E agora eu não sei se subiu ou se eu tô louca, mas eu acho que eu vi ele por R$15,00 na farmácia. Mas... quando eu comprei ele foi na primeira semana que lançou, que ele chegou na farmácia. Eu até peguei, tinha as amostrinhas pequenininhas, sabe, assim... Até ganhei uma amostrinha grátis, e eu comprei esse daqui. E, gente, eu não sei o que falar, eu gosto muito desse produto, e eu recomendo, isso tem muita espinha, porque o que ele faz, ele acelera o processo, então se as suas espinhas vão aparecer, elas aparecem logo e somem logo também. E ele, com o tempo, ele passa a evitar elas de surgirem de novo, de novo, de novo. E ele é bem anti-inflamatório, assim. Bom, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha das minhas. Eu acho que essa daqui ficou um pouquinho longa, mas é isso aí. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei pra mim pra ajudar na divulgação. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!